Por uma vez mais, boa noite Boa noite ou bom dia, talvez boa tarde Ah, só depender do seu horário, não é? A quem deve estar agora no período noturno Tens que se ver no período de manhã A quem esteja no período de tarde Olha, queria agradecer a ti que baixou o meu álbum Sinas de futuro 2 Que há um ano atrás Já tinham sinas de futuro, parte 1 Esta aqui é parte 2 Desta vez tem mais músicos que anteriormente Eu espero que gostes Espero que gostes de verdade Depois trabalhei muito e trabalhamos muito Trazemos diversidades de músicas, estilo Diversos cantores também Cada um canta a sua maneira E de uma certa maneira fazemos a música Uma forma que possa entreter também Trazer ali uma coisa bonita Ah, tem aí grandes cantores Foi um grande prazer trabalhar com todos eles Eu aprendi muita coisa com eles também Cada voz é uma voz Cada cantor é um cantor Cada um aprendeu da sua maneira Cada um tem uma experiência diferente dos outros E eu como tal também o pude aprender muito Este ano foi um grande começo que nós tivemos Já começámos com os sinais de futuro, parte 2 Ainda virá mais E terá mais Então Estás já do outro lado Que ainda Eu vais gostar muito Vais gostar muito Ah, os músicos não estão a brincar Não estão a brincar Um grande abraço Meu mais sincero agradecimento Por ter baixado Vindo do CEO da Global Record Cristo Simão Sinta-se comprometado Obrigado Sensei A trabalho Tchau Tchau Tchau